Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer um pudim de chocolate atendendo a pedido do canal, só que eu tava fazendo uma live e aí a pessoa me pediu na live umas duas pessoas me pediu esse pudim, só que eu não lembro o nome da pessoa, tá? Mas eu sei que é um homem e uma mulher, eu só não lembro o nome, então me pediram um pudim de chocolate Olha só, então ó, pudim de chocolate tá aqui, olha que delícia Gente, ficou maravilhoso, vamos pro pudim de chocolate então? Vamos pra receita? Então vamos pro nosso pudim de chocolate Gente, aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de leite condensado Aqui eu tenho 200ml de leite, tá bom? 200ml Aquele copinho de requeijão Aqui eu tenho 3 ovos inteiros Agora eu vou pegar o chocolate Gente, eu vou usar Ó, uma Duas Três, ó, três colheres, tá vendo? Cheia Esse chocolate meu aqui, gente, é 50% Eu usei três Se fosse 70%, eu usaria duas Aí vocês vão me perguntar, posso fazer com a chocolatada? Poder, pode Só que não vai ficar tão escurinho quanto o chocolate, tá bom? Mas pode E aqui, ó, eu tenho 500ml de água Que eu vou fazer na panela de pressão em 15 minutos Então é um pudim de chocolate em 15 minutos A minha forma já tá caramelada Agora eu vou bater isso aqui Ó, eu já bati Três minutinhos, pra misturar tudo Ó Agora vamos pôr aqui na forma Eu já ensinei a fazer o caramelo Pra quem não sabe, tem no canal, tá? Ó Agora eu vou pegar o papel alumínio ali Pra me cobrir a forma Eu vou dar uma limpadinha aqui, ó Gente, vocês vão perguntar assim Mas eu não tenho panela de pressão minha, gente É de 7 litros, tá? Aí vocês vão me perguntar assim Ah, mas eu não tenho panela de pressão de 7 litros Pode fazer no forno Igual faz o pudim normal Banho-maria É uma assadeira Água E a forma dentro da assadeira com água Em banho-maria Por uns 50 minutos Até vocês verem que cozinhou É igual o outro pudim normal Que faz no forno Olha a minha forma Tá vendo a minha panela como é grande? Ó Eu vou colocar umas gotinhas de vinagre, gente Vocês podem colocar umas gotinhas de vinagre Ou então vocês podem colocar um limão Sabe? Rodelas de limão Pra não ficar Senão a panela fica aquela marca preta dentro Se a gente não colocar E a forma também Fica aquela marca Sabe aquela coisa preta? Então por isso tem que colocar Aí deixa eu pegar o papel Esse lado laminado Gente, é pra baixo Tá bom? O fosco é pra cima Agora é só fazer isso aqui Ó Tá bem fechadinho Tá vendo a água? Agora ó Eu coloco assim Eu não viro a forma Eu faço assim Desço assim A panela Tá vendo? Desce perto A hora que enchiar A hora que enchiar A gente abaixa o fogo E conta 15 minutos Desliga Deixa sair a pressão sozinha Ó Começou a enchiar Abaixa o fogo 15 minutos Bom gente Já deu 15 minutos Vamos desligar E deixar sair a pressão sozinha Pra depois a gente abrir Tá bom? Ó A pressão já saiu sozinha Ó Agora eu vou tirá-la daqui Pegar um organapo Então vamos tirar agora Do mesmo jeito Gente Tá vendo? Deita a panela um pouco E puxa a forma Tá vendo? A água dá certinho Ó Ainda sobra água Ó Ó o nosso pudim Agora vamos deixar ele esfriar Pra depois a gente desenformar Aí quando vocês fossem no forno E vocês vão me perguntar Assim no forno Como que eu sei Que o pudim tá bom Aí vocês pegam um garfinho Ou um palito de churrasco De espeto de churrasco Faz assim ó Depois de 45, 50 minutos Vocês espetam ele Ó Sai limpinho E é sinal que o pudim Tá pronto Certo? O meu foi de 15 minutos Né? Gente O meu tá morninho ainda Não tá quente E não está frio Tá morno Ó E já tá rodando Ó Eu faço assim ó Ele roda dentro Então eu já vou desenformar Ele morno Tá? Não deixa ele esfriar totalmente Senão o caramelo gruda Não 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 desenforma ele quente Morno Tá? Ó Quando vocês fizerem assim ó Vocês veem que ele roda Aqui dentro O pudim ó Aí vocês já podem desenformar Olha o nosso pudim Que delícia ó Só não ficou no meio né? Olha só Desculpa gente Olha que delícia Agora eu vou deixar ele esfriar um pouco Porque ele tá Ele tá morno Ele não esfriou totalmente Aí depois eu vou cortar pra vocês Verem como que ficou Delicioso Olha gente Vamos cortar agora Ficou bonito né? Agora eu vou cortar um pedaço aqui ó Já deixei na geladeira Esfriar Gelar um pouquinho Ó Gente Ficou uma textura Maravilhosa Vou pegar um pouquinho Da caldinha Ó Olha como é que ficou bonito o pudim Pudim de chocolate Olha só Olha Que delícia gente Olha só isso ó Tá vendo ó Pessoa que pediu o pudim ó Olha que delícia Esse foi nosso pudim de chocolate Tá vendo? A textura dele gente Ó Que maravilha Bom gente Então essa foi a nossa receita de hoje Nosso pudim de chocolate Atendendo a pedido do canal né? Espero que vocês tenham gostado Gente Se vocês gostou Dê um joinha Se não for inscrito gente Se gostou da receita Se inscreva no canal Tá bom? Gente Não esqueça de ativar o sininho Pra receber as notificações dos vídeos Tem muita gente falando pra mim Que não tá recebendo Notificação do vídeo Então a pessoa tem que entrar no canal E ficar procurando o vídeo né? Porque eu posto o vídeo todo dia né? Ou um dia sim Um dia não Mas sempre tem vídeo novo no canal Então pra vocês receberem a notificação Então vocês ativam o sininho Tá bom? Bom gente Então essa foi a nossa receita de hoje Ó O nosso pudim de chocolate Até a próxima Muito obrigada